Olá, minhas delícias do YouTube! O meu nome é Marilyn Jane e hoje eu vou dar umas dicas para você aí de casa não se casar com a pessoa errada e evitar o divórcio porque o divórcio é algo que a gente pode cortar já pela raiz claro que isso não é 100% de garantia mas seguindo essas dicas você já elimina aí uma probabilidade muito grande de cair numa roubada ficou curioso para saber como vai ser este vídeo então bora comigo que eu vou mostrar e a primeira dica é muitas pessoas acabam escolhendo a pessoa errada porque tem a expectativa de que elas mudem depois do casamento e este é um erro clássico a regra de ouro é se você não pode ser feliz com a pessoa do jeito que ela é agora então nem se case por que pessoal? Porque a tendência é depois do casamento as pessoas não melhorarem sim piorarem sim essa é a tendência então pense bem, olhe para os defeitos da pessoa que você pretende se casar e veja se são defeitos que você vai conseguir conviver porque a verdade é que você nunca vai encontrar alguém perfeito todos nós temos defeitos e qualidades só que a diferença é alguns defeitos a gente não consegue lidar outros a gente consegue relevar então você tem que olhar para os defeitos e falar será que eu vou conseguir conviver bem com isso? e aí você tira a sua conclusão e a próxima dica é você olhar mais para o caráter do que a atração física, do que a química muitas pessoas acabam se casando com pessoas que elas se sentem super atraídas aí fisicamente ah, o beijo é bom, a atração é boa só que gente, caráter a atração física é importante também, claro mas tem que tomar cuidado com a questão do caráter e é super importante você se casar com uma pessoa cujos princípios e valores você se identifique e tem uns traços de personalidade que você pode aí averiguar como a humildade, a bondade, a responsabilidade confiança, você realmente confia nessa pessoa? é uma pessoa responsável? as coisas que ela fala ela costuma cumprir? no quesito felicidade, essa pessoa gosta de si mesmo? ela é uma pessoa emocionalmente estável? ela aprecia a vida? você deve se perguntar também se você gostaria de ser como essa pessoa se você gostaria que seu filho fosse como essa pessoa? e se você também gostaria de ter um filho com essa pessoa? imagine, filho é um vínculo aí para toda a vida então você tem que pensar bem se é um homem de caráter, uma mulher de caráter tenho certeza que tomando esses cuidadinhos aí as coisas vão dar muito certo muitas pessoas acabam se casando errado também porque não compartilham metas em comum e prioridades existem três maneiras muito básicas que a gente se conecta aí com uma pessoa a primeira delas é através da química e também da compatibilidade a segunda forma da gente se conectar com uma pessoa é partilhar interesses em comum então você tem que analisar se os seus interesses são os mesmos do seu parceiro exemplo, você quer muito viajar pelo mundo você não quer ter filhos não vai dar certo você se casar com um cara que quer ter filhos e que não curte muito viajar entendeu? então os interesses tem que ser em comum e o terceiro item é compartilhar o mesmo objetivo de vida após casados, vocês poderão crescer juntos ou separados para que cresçam juntos é necessário que vocês aí compartilhem o mesmo objetivo as mesmas prioridades o mesmo propósito de vida isso vai fazer toda a diferença e essa na realidade é a melhor definição de alma gêmea uma pessoa que compartilha aí os mesmos princípios, valores e objetivos de vida muitas pessoas acabam também casando errado porque nem criaram uma profunda conexão emocional com esta pessoa para saber se você criou você tem que responder a seguinte pergunta eu admiro e respeito este homem, esta mulher? e é necessário você saber a diferença entre respeito e admiração e estar impressionado por alguma coisa geralmente nós ficamos impressionados com uma Mercedes mas nós não respeitamos a pessoa porque ela tem uma Mercedes você deveria na realidade ficar impressionado por qualidades como lealdade, criatividade, determinação, honestidade e por aí vai outro sinal de alerta vermelho aí é quando você está com uma pessoa que você não se sente emocionalmente seguro sabe aquela pessoa que não te traz paz, não te traz uma serenidade a pessoa certa ela vai te trazer uma calma interior, uma paz então se você não consegue confiar se você se sente controlado a pessoa quer moldar o seu comportamento te critica demais nada do que você faz está bom o suficiente para ela aí é um sinal de você ficar bem esperto outra coisa que você também tem que imaginar é se você perto dessa pessoa tem medo ou você não se sente livre para falar tudo aquilo que você pensa você sempre fica se monitorando, sabe? você não pode ser você mesma, essa é a palavra certa você tem que ficar com uma pessoa com quem você fique sem máscaras sabe? com quem você se sinta livre para falar sobre qualquer coisa a pessoa não vai te julgar, não vai te menosprezar você se sente assim livre para falar o que você quiser essa é a chave, tá gente? essa é uma dica maravilhosa o casamento ele não conserta problemas financeiros, psicológicos, emocionais ele vai, pelo contrário, aumentar todos esses problemas porque em vez de ser só você ali com seus problemas agora vai ser você e mais uma pessoa então vai, ó, aumentar a situação se você não está feliz com a sua vida é sua responsabilidade de melhorar isso com certeza você vai ser bem mais feliz num relacionamento e seu cônjuge vai agradecer você escolhe uma pessoa errada quando ela está vivendo em um triângulo estar triangulado significa dizer que a pessoa está emocionalmente dependente de alguém ou de algo enquanto tenta entrar em um relacionamento isso pode ser drogas, ela pode estar conectada ainda com os pais pode ser o trabalho, pode ser a internet coisas que ela está totalmente dependente emocionalmente enquanto ela não se desvincular dessa situação o relacionamento não vai dar certo então é importante que ela aí se livre de tudo isso que prende, que amarra a vida dela para começar um relacionamento saudável eu vou deixar aqui embaixo no box de informações um link para uma apresentação super interessante e gratuita que vai revelar aí segredos dos homens que a mídia não nos conta eu tenho certeza que você vai gostar eu tive a oportunidade de conhecer e amei este trabalho é feito pelo César que é um autor super renomado aí que entende super sobre os mistérios masculinos tenho certeza que você vai gostar porque eu simplesmente amei e estou indicando aqui coisa boa para vocês dá uma passadinha lá, dá uma olhadinha se for do interesse eu tenho certeza que vocês vão se deliciar bastante depois me conta me conta mesmo o que vocês acharam então é isso espero que você tenha gostado desse vídeo eu sempre faço tudo com muito carinho se gostou não se esqueça de deixar aquele gostei para mim aqui embaixo tem aquele botão que eu sempre falo por aqui inscrever-se apenas um clique e você já estará inscrito um beijão fique na paz e até a próxima tchau olá olá minhas delícias do youtube meu nome é Marilyn Jane e hoje eu vou dar algumas dicas aí para você manter o seu relacionamento mais saudável porque não é só conquistar a pessoa e pronto você tem que manter a conquista aí diariamente e eu vou dar umas dicas aí para manter essa convivência mais prazerosa entre você e seu amor ficou curioso para saber o que eu vou falar neste vídeo então bora comigo que eu vou mostrar